Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou fazer uma resenha de um creme hidratante da Tropical Vegan. Vale ressaltar que eu sou amiciada em cremes hidratantes. Eu já cheguei a ter uns 12 em casa, para vocês terem uma ideia. Então, atualmente, eu compro em menores quantidades e também sempre me certifico de usar tudo até o final. E eu coloco eles para usar em ordem de vencimento, pode acreditar. E aí, eu estou com esse aqui para fazer resenha para vocês. Ele é um creme hidratante, ele é de lavanda. Hum, ele é daquela... Ele é uma consistência mais cremosa, um pouquinho mais durinha, que a gente está acostumada. Que é ótimo, né? Um dos primeiros pontos positivos é que você consegue esse tamanhinho aqui. Que é um tamanhinho pocket, que você pode levar na bolsa, que é muito mais prático. Do que, às vezes, você levar um creme hidratante gigante. E também, que além de você usar nas mãos, dá para usar no braço. Ele é muito bacana mesmo para você conseguir carregar. Agora, vamos à utilização desse creme. Eu já mostrei um parecido aqui para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards. Que foi o box inteiro que eu comprei da Tropical. E aí, veio um pequenininho assim, que já foi. Eu já usei tudinho, sabe como é, né? Esse aqui já é o segundo. Então, vamos utilizar, gente. Vou mostrar aí a consistência dele para vocês. Ele é um pouquinho mais durinho, tá vendo? Por mais que ele seja cremoso, ele é um pouquinho mais durinho. Não é super molinho, não. E aí, eu vou passar aqui, nessa região do braço. Que é uma região que eu passo bastante, gente. E na mão também, tá vendo? Tem um arranhado aqui de gato. Então, para você que sofre aí os arranhados, é ótimo. Gente, eu não sei se o pessoal da Tropical Van e Vegan mudou aí a fórmula deles. Mas, esse aqui, esse creme hidratante, além do cheiro gostoso, que eu acabei de sair do banho, ele deixa um cheiro ainda mais de limpeza na sua pele. Que é o que a gente gosta, né? Mas, ó, a minha pele tá como um pêssego. Sabe luva? Aquelas luvas bem fofinhas? Tá muito assim, gente. E, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ele deu um leve glow na pele. Eu gosto de dar um glowzinho na pele. É muito gostoso e macio. Eu vou passar ele nas mãos, pra mostrar pra vocês. Porque ele, ó, passei ele na mão. E uma das coisas que eu amo desse creme é que, ó, gente, ele tem uma absorção, né, muito rápida. Muito, muito rápida. Então, não fica aquele negócio, sabe, grudento. Eu não gosto, eu não sei de vocês, né, mas eu não gosto de nenhum creme que fica grudando. Então, você passa e ele tem o que a gente costuma dizer de toque seco, né, que é ótimo pra quem tem pele oleosa. A região que eu mais passo ele durante a noite é essa região aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam em algum vídeo. Eu tenho uma cicatriz, né, de queimada. De quando eu era pequena, que eu queimei o meu rosto. Então, na época do frio, que nem tá hoje, que tá super frio, essa região fica um pouco ressecada. Até aqui mesmo, onde tem uma parte que é mais grossinha, eu costumo passar hidratante. E esse aqui, ó, sério, deixa meu pescoço muito, muito gostoso. Que a gente sabe, né, gente, que a mulher, uma das primeiras coisas que envelhece é o colo. E eu já tenho, já, ó, uma marquinha de expressão. Então, nada melhor, gente, do que hidratar o colo. Sem contar que, assim, ele tem um cheiro que o cheiro, ele se une, né, na sua pele. Eu não sei, ó, fica um, ele não fica um cheiro forte, tá, um cheiro que dê pra você usar como um perfume. Mas o cheiro do produto, ele se mescla junto com o cheiro da sua pele. Então, quando, ó, nossa, fica o cheirinho todinho do produto na pele, hein, gostoso, né? Ó, ia mostrar aqui pra vocês, ó, até dar um brilhozinho. E, ó, não fica, ó, não fica grudento. Que é o que a gente gosta, não gosta de nada grudento. Conta aí nos comentários qual é o creme hidratante que você mais gosta de usar. E se vocês estão hidratando aí, né, o corpinho de vocês nesse frio. Porque é muito importante, porque realmente a pele fica super ressecada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dá um like, se inscreve aí no canal, tá bom? Vou deixar o Instagram aqui, da Tropical Vegas, se vocês quiserem ir lá, fazer o pedido. Fala lá, que viu, aqui no canalzinho da Vika, que inventa todo dia uma semana. Quer dizer, toda semana inventa alguma coisa. É, bem eu mesmo. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.